A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é tão especial que não poderia esquecer do seu aniversário, uma data mais que importante, uma data para ser lembrada. Tudo o que eu quero para você é alegrias e mais alegrias. Desejo que você vença todos os obstáculos que a vida colocar em seus caminhos, pois a vitória sempre estará presente em você. Ela estará em seu coração. Você merece tudo de bom e com certeza terá bens. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto